Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama das roupas no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no causazão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse causa Nutella que vou querer parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse causa Nutella que vou querer parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama das roupas no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no causazão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esse causa Nutella que vou querer parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Meu parceiro Carlinhos de Tivossu estourou, bebê O nome da fera é Carlinhos, paixão Aô, bebê Isso é Carlinhos, paixão Estourou Ai, baixinho A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir aqui sem você é que não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer de volta E cada vez que eu penso mais, mais, mais de mim não sai Mais, 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 é um bar pra vinte e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Carlinhos, paixão, bebê Carlinhos, paixão, bebê Estourou A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer de volta E cada vez que eu penso mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Meu parceiro da vizinha da Bahia Põe mais um que é sucesso Ao vivo Veja a mente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol Faço a vida inteira sem você E custe o que custar, te espero Onde te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Me ter Só o resto do tempo vai dizer assim ó Nosso chameio é bom demais, adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Como você A cor vira o hit Depois tem raiz O mesmo é amar e ser feliz Meu parceiro da vizinha da Bahia Veja a mente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol Faz a vida inteira sem você Faz a vida inteira sem você Curte o que custar, te espero Onde te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que cê sente é a mim ter Só o resto do tempo vai dizer Nosso chameio é bom demais, adoro amor que a gente faz Amor especial A vida é carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Como você Amor vira o hit Depois vem raiz Com o mesmo é amar e ser feliz Amor vira o hit Com o mesmo é amar e ser feliz Amor vira o hit Com o mesmo é amar e ser feliz Amor vira o hit Ai bebê, vamos se apaixonar! Precisei de mil prazes certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora o meu amante Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Um peste no negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora o meu amante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Eita menino Segura o vento Quebra, 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 mãe Só não pisei, só não pisei Fui num forro, dá uma bagunça danada E todo mundo dançando um molim-molim O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com uns minutos eu vi o puxichado No agarrado o rei dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, que tu sabe o que é que tem Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, que tu sabe o que é que tem Hoje só no japonês Quebra, 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 mãe Na pesadinha A um vinho Fui num forro, dá uma bagunça danada E todo mundo dançando mole-molim O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com uns minutos eu vi o puxichado No agarrado o rei dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer um véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, que tu sabe o que é que tem Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer um véi, né? Tu quer um véi, que tu sabe o que é que tem Quebra, 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 quebra Na pesadinha Pisa, pisa, samba, samba Eita menina Eu mostrei o dedezinho da Bahia Ai, bebê Essa é nossa, hein? Carlinhos, paixão Te falei tantas palavras pra te conquistar Você dizia não E eu dizia vai amor Me dá uma chance, por favor Não, eu não posso Porque vou me iludir por você Não quero fazer isso Mas o meu coração Já não suporta mais Já não sei o que fazer pra te conquistar Parece que o destino nunca é separar Volte logo pros meus braços Volte amor Não faz isso Não volte amor Eu não mereço isso Amor Não volte amor Não faz isso Me dá uma chance, amor Que eu mereço Que eu mereço Amor Mas o meu coração Já não suporta mais Já não sei o que fazer Pra te conquistar Parece que o destino nunca é separar Parece que o destino nunca é separar Um volte logo pros meus braços Um volta amor Não faz isso Um volte amor Eu não mereço isso Amor Um volta amor Não faz isso Me dá uma chance, amor Que eu mereço Amor Aô, bebê Meu parceiro da Decisa Bahia Eu não sei o que você O que eu mereço Eu não sei o que você Eu não sei o que você Eu não sei o que você